Você que tá cansado de pagar mensalidade em canal fechado ou quer um aparelho com canais fechados, Carbox TV, são mais de 590 canais, paga só o aparelho, link na descrição. Eu acho que a maior crítica a você mesmo, que rola e que eu acho que é a mais efetiva, vamos dizer assim, são as questões da Lava Jato, né? Das mensagens e tal. Ah, das mensagens. Sim, eu acho que é o que mais eles usam hoje em dia, eu vejo, entendeu? Tipo, eles falam que... Ah, e eles ainda tentam usar isso pra inocentar o Lula de alguma forma, tá ligando? Tipo, você viu que inocentaram o Lula? Não, não inocentaram o Lula, não foi isso que aconteceu, né? Eles só tiveram que recomeçar a investigação e aí... E o Deltan falou que tem muita coisa ali que só não dá pra pegar de novo pra começar o processo, até por várias razões, tipo, o processo se recomeçar agora até ele se resolver, muita coisa se perdeu e tudo mais, né? Mas assim, em relação à Lava Jato, teve muitas críticas também, em relação a como ela se desdobrou. Por exemplo, o lance das, não sei o que, coercitivas... Os lance coercitivas. Não, não, é da condução coercitiva. É a condução, é verdade, desculpa. O lance de uns vazamentos, assim, não é nem vazamento, mas de... Teve o vazamento de áudios, né? De levantar, remover o sigilo de determinadas coisas, como da ligação da Dilma lá pro Lula e tudo mais. Essas críticas aí que são feitas, aí trazem a mim a seguinte pergunta. Dava pra fazer isso de um jeito que a gente conseguisse eliminar todas essas críticas? Por exemplo, existia um jeito menos... Que armasse menos os inimigos políticos? Igor, não dava, porque na verdade você tem que entender o seguinte. Se não fossem essas críticas, iam ser outras. É a história que eu falei aqui do PowerPoint. Esqueça a corrupção. Esqueça que o Lula foi condenado em primeira instância, por mim, eu dei a sentença. Esqueça que a sentença foi confirmada pelo Tribunal em Porto Alegre, por três magistrados, três juízes profissionais. Esqueça que depois essa mesma sentença foi confirmada em Brasília, pelo tal do STJ, Superior de Mão de Justiça, por outros cinco juízes. O que interessa não é a corrupção confirmada ali em três instâncias. É dizer que a sentença foi dada por mim, que supostamente estaria... Trocando mensagem com os promotores e tal. Trocando mensagem, não tem nada ali. Ninguém fala assim, ó, mensagem... Esse aí virou uma lenda, né? Tá, você vai olhar as mensagens lá. O que tem nas mensagens? Tem alguém fraudando prova? Não. Tem alguém ocultando prova que o Lula era inocente lá das acusações? Não tem. Tem alguém combinando alguma coisa ilícita? Tem alguém falando assim, ó, vamos fazer isso, para prejudicar não sei quem, vamos fazer isso para enganar não sei quem. Não tem nada disso. O que eles pegam é uma narrativa, criam lá uma fantasia. Por que eles querem esquecer? Querem esquecer, por exemplo, que o Lula tinha um sítio, que ele ia toda hora, tinha lá pedalinho, o nome dos netos dele, tinha lá almofada, ele dormia lá dentro do quarto principal, como se fosse dono. O sítio estava em nome de outra pessoa. E foram lá Odebrecht, O.S., reformar o sítio dele. Gastaram lá centenas de milhares de reais, por exemplo. E qual que é a explicação? Você já ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não, não, mas assim, eu também percebo, e você vai me desculpar, mas assim, eu entendo, eu acredito, eu pessoalmente, eu acredito que o Lula está enrolado com o triplex, eu acredito que ele está enrolado com o sítio, mas não tem o batom na cueca, como diria o Boechat, ou tem. Como é que a gente liga ele de forma irrefutável? Não dá, a gente imagina. Igor, vamos colocar o seguinte, o que a Operação Lavarato revelou? Que pegavam a Petrobras, os cargos lá de diretores, que nomeavam os diretores da Petrobras, e os diretores estavam lá com uma missão, arrecadar a subordo das empreiteiras, que tinham contratos com a Petrobras. Para quem que ia esse suborno? A ideia originária era que esse suborno fosse para os partidos, para financiamento ilegal de eleições, e fosse para enriquecimento ilícito dos políticos. E aí você tem, segundo lá está nos autos, as condenações, segundo lá declararam os colaboradores, os criminosos arrependidos, iam lá principalmente para o PT, para o PP, para o PMDB, mas tinha outros partidos também que receberam, políticos ali que receberam. Isso está na sentença, isso tem documento, não é só palavra de colaborador, está tudo lá documentado. Isso aconteceu por uns 10 anos. Durante qual governo? Governo do Lula, do PT, e foi ainda parte do governo da Dilma. Diretores nomeados por quem? diretores nomeados pelo Lula. Ou seja, teve todo aquele esquema criminoso, que hoje resultou já 6 bilhões de reais, recuperados pela Petrobras, naquele esquema de corrupção, 6 bilhões de reais. E assim, quem que é o responsável por tudo isso? O juiz e o procurador do PowerPoint. Enfim, eu acho assim, é querer muita ingenuidade nossa. Até porque você nunca viu, você já ouviu o Lula falar assim, puxa, eu errei na nomeação. Eu reprovo o comportamento, José Dirceu, José Dirceu foi condenado. Foi condenado tanto no Mensalão, que é aquele caso julgado pelo Supremo, que teria recebido lá suborno, ou participado do esquema de suborno. Foi condenado na Operação Lava Jato. Foi descoberto lá que tinha um dos diretores da Petrobras, que parte do suborno encaminhava para ele. E isso foi utilizado lá para comprar imóvel, para reformar imóvel dele. Isso está documentado. Isso foi confirmado em sentença de primeira instância, em sentença de apelação lá do Tribunal de Porto Alegre. Ou seja, você tem as provas ali, entendeu? Se eu vi alguma vez o Lula falar assim, puxa, José Dirceu fez coisa errada, ele não está mais do meu lado. Ele não participa mais aqui do PT. Ele vai ser expulso do PT. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Aí você pega o Palocci. Palocci foi bombástico também na época. Palocci, ministro da Fazenda do Lula. Palocci era o cara que, depois que saiu do governo, ficou lá ajudando o presidente Lula nas coisas dele e participou das campanhas, das organizações da campanha. Está lá no processo. O cara vem e fala tudo aquilo que fala. fala que a Odebrecht tinha disponibilizado uma conta de 200 milhões de reais para a presidência do PT. Tem uma planilha que foi apreendida lá, a tal do programa italiano. Fala tudo aquilo. É condenado. Está aprovado. Tal, tal. Assim, todo mundo no entorno envolvido em corrupção. Você ouviu alguma vez o Lula falar alguma coisa de algum dessas pessoas? Nunca. É, assim, se o teu argumento é que é muito difícil que o Lula esteja limpo quando todos os amigos dele, todo mundo que está envolvido no governo dele, todo mundo que está por ali está sujo, eu concordo contigo. Acho que é muito difícil mesmo. Mas, ele não, assim, eu também acho que ele foi hábil o suficiente para esconder tudo que ligasse a ele, qualquer tipo de, qualquer movimento, nesse sentido, de forma cabal. Porque, assim, a gente, ou a gente tem, eu não sei, uma coisa que ligue o Lula de forma irrefutável. Porque, assim, eu escuto bastante e já vi muita gente falando, já li sobre isso também, que o que tem contra o Lula ali é o que a gente imagina que seja. Sei lá, por exemplo, tem toda a cara de ser do Lula, mas, porra, não tem nada que realmente ligue ele a essa porra. Não, mas, Igor, como é que você explica que as empreiteiras, ou essa... Eu acho que ele está sujo, só para... Como é que você explica que a OS e a Odebrecht, o sítio que o Lula frequenta, elas vão lá e reformam o sítio, reformam, gastam, mas não é uma reforminha, a minha reforma, se eu reformo meu apartamento, aí é uma coisinha lá que eu gasto, sei lá, cinco mil reais, dez mil reais, se for minha esposa, vai gastar mais. A reforma do sítio é outra coisa, casa de centenas de milhares de reais, não lembro aqui o valor exatamente. Qual que é a explicação que você ouviu até hoje sobre essa reforma? Alguma explicação? O dono, você perguntou, o dono fala o quê? Ah, isso aí não é comigo. Eu não sei o que foi isso e tal, etc. E as empreiteiras, o que as empreiteiras falam? que a reforma foi para o Lula. Foi para o Lula. E não pagou nada. Entendeu? Então, assim, é claro que são percepções, avaliações, mas assim, como é que você explica isso? Entendeu? Não tem explicação. Se fosse, agora, se fosse, por exemplo, eu, agora vem todo mundo, que se corrompeu, que recebeu lá dinheiro do Aldebrecht, ah, vamos fazer uma CPI porque ele foi trabalhar depois no setor privado por uma empresa de consultoria que outro ramo e por outros rendimentos lá prestou serviço para o Aldebrecht. Serviço lícito. Ninguém fez nada de errado na Álvares Marçal. Uma empresa renomada, de reputação ilibada. Eu não recebi um tostão e não prestei serviço lá. Agora, não vamos para cima de mim. Agora, o Lula, que tem sítio reformado lá por Aldebrecht, para o OAS. O Lula, que deu um monte de palestra lá para Aldebrecht, para a OAS, recebeu lá muito mais, milhares, centenas de milhares, 250 pau por palestra. É, para mim está aí a corrupção, né? É que foda que se for falar para isso, você vai falar para o Clinton, para o Obama, que também recebem, né, dinheiro para caralho para fazer palestra, né? Mas teve algum esquema de corrupção de empreiteira junto a Petrobras durante o governo do Clinton? Não, eu só estou falando que eles são muito safo, mano. Eles cobriram as pegadas de um jeito de bandido profissional mesmo, tá ligado? É difícil te pegar, difícil te ligar, eles tinham na mão uma máquina tão grande, tão poderosa, que ajudou eles de um jeito absurdo. Você tem os depoimentos, você tem os documentos, tem o cara falando, olha, tem o Palocci, por exemplo, falando que era o Brasil direito do Lula, falando, olha, era dinheiro da Odebrecht que colocou à disposição das campanhas presidenciais do PT, tá lá, e tem um documento apreendido. Não foi o Palocci que apresentou os documentos, esse documento apareceu durante uma busca e apreensão, no celular lá do Marcelo Odebrecht e tá lá, entendeu? E o pessoal faz o cruzamento e vê lá, italiano é a Polícia Federal, relatório da Polícia Federal, italiano é Palocci, amigo, que eles usavam esses cujos nomes, amigo é Lula, assim como eles identificam os outros cujos nomes, tá lá, é documento, entendeu? Agora, realmente, em crime de corrupção, você não vai tirar uma foto do cara saindo com um saco de dinheiro com um cifrãozinho, né? Às vezes rola uns giros na cueca, né? Mas é raro. Na bunda, no cu e tudo mais, né? Não, assim, dizer que o Lula é inocente realmente é forte demais. É, cara, eu não, ó, você tá, bom, a minha opinião pessoal é, o PT fez um puto esquema de alto poder, né? Poder do Partido, eles corromperam uma porrada de instituição, eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião, e eles tinham controle quase que absoluto da máquina pública brasileira, e eles enriqueceram pra caralho com isso, ganharam poder pra caralho com isso. De forma que, hoje em dia, tirá-los do poder é complicadíssimo, tanto que, é, a opinião pública parece estar voltando, saindo do antipetismo e voltando pra esse sonho, pelo menos na internet, né? Ah, e a culpa cá entre nós é do presidente atual, do Bolsonaro, Puta, pior que é foda, né?